Vai, Mel! A outra gente tá tendo que ir de dar nada. Deixa a mim e faz... Ué! Que foi? Pai, pai! A escrapeza é fogada, pai! Pai! Meu Deus, velho! Pega ela, pai! Meu Deus, velho! Ah, não! Meu Deus! Ela tá bem? Não, 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 não. Meu Deus! Pega ela aí! Mel! Mel! Deixa a... Pessoa tá bem! Ah, meu Deus! Mel! Mel!